Chega mais, Saldinha! Receba-te o acordeão, meu rei! Pô! Não sabia que o grande amor Às vezes vem só pra doer Sem saber se fica aqui ou vai Vai machucando sem querer Quando o coração aprontar Se não vale mesmo a pena Só vai magoar Agora eu sei Eu era infeliz, você foi o bem e o mal O novo amor vai me fazer bem E ajuda a recomeçar O emoção para sempre Era viva para morrer no último final eu quem morri Bate palmas para o grande amor Que no final só fez sair Só eu fiquei de bamba Mas aprendi Fantasia, se o momento não me lhe diz Agora eu sei O novo amor Maravilha, galera Quando o coração aprontar Vamos mais Se não vale mesmo a pena Eu quero ver essa galera Jogando a mãozinha pro céu Você Vai me fazer bem Me ajuda a recomeçar Agora eu sei Eu era infeliz, você foi o bem e o mal O novo amor Vai me fazer bem Me ajuda a recomeçar Obrigado Obrigado